A primeira dica é conheça o seu bebê ou os bebês, né? Então, assim, é fundamental conhecer as condições de nascimento desse bebê. Esse cenário de quem é esse bebezinho que você tem que fotografar é o mais importante. Quais são as perguntas que eu faço? Porque eu acho assim que a gente sempre vai ter muitos cuidados na hora de fotografar um bebê. Sempre. Mas o prematuro, eu acho que ele exige cuidados maiores, né? No sentido de entender um pouquinho o que aconteceu, como nasceu, como que a mãe está, como é que o bebê está, se ele já saiu do hospital e se o pediatra liberou. Acho que essa é a palavra, a pergunta-chave que eu sempre faço. O pediatra liberou pras fotos? Você pode vir aqui? Se ele está bem, está tranquilo? Então, ótimo. Em geral, ele vai ser liberado do hospital quando ele já está com 2 quilos. E aí, se já liberou do hospital, já saiu da UTI e já está com mais de 2 quilos, está ótimo. Pode fotografar, né? A pediatra liberou, saiu da UTI e saiu do hospital e está em casa.